A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, apostatamos as nossas doutrinas originais. O nosso quinto ponto de doutrina, ele ensina, está aqui, está vendo? Então, olha que a regeneração, o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, entendeu? É pela fé, pela confiança que você recebe da parte de Deus a sua vida eterna, a sua salvação, o seu perdão e o direito de viver com Ele na glória por toda a eternidade. Mas o pessoal inverteu o processo, eles estão na doutrina do catolicismo romano. Nós somos católicos romanos, de coração e alma. Não adoramos Maria, que adoramos o São Tiago, entendeu? Então, somos católicos, apostólicos romanos, com muito dos mormos, das testemunhas de Jeová e toda a seita aí desviada da palavra de Deus. Queremos entrar no céu, olha só, olha só a ousadia, com os nossos próprios esforços, jogando no lixo a suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário. O que se acredita hoje na coligação cristã no Brasil, na apostasia das nossas doutrinas originais, é que para entrar no céu você precisa primeiro ser batizado por um ancião legítimo, portador do DNA do sangue do irmão Luiz Francisco, que é uma coisa mais ou menos assim. Francisco batizou Fulano, que batizou Beltrano, que batizou Circlano, e que foi vindo até chegar no ancião que batizou você, aí o teu batismo é válido, entendeu? É o batismo salvífico, é o batismo que salva da congregação, é isso que a gente acredita, olha que maravilha, hein? Entrou na congregação, tomou um banho já, direto para a glória de Deus, é dura a vida, hein? E o sangue do Senhor Jesus, ó, lixo com ele, né? Também precisa ser firme e fiel, né? Se você for firme e fiel, você não vai entrar, não vai entrar, tem que ser firme e fiel. Agora, se você pergunta para ele, irmão, você é firme e fiel? Se ele for bem honesto, ele vai dizer, irmão, só pela misericórdia de Deus. É porque ele sabe, né, que ele está pisando na casca do tomate, né? Do tomate, não do tomate, do tomate o tempo todo, entendeu? Ninguém é fiel. Somos adoradores do São Tiago, seguidores do São Tiago, não seguimos o ensino do Senhor Jesus, seguimos o ensino de Tiago. E Tiago mesmo confessa que todos nós tropecemos em muitas coisas. Ele está dizendo todos nós, ele está se incluindo. Ele vivia a vida dele tropicando também. É assim, o homem é assim, o homem é um miserável pecador, né? Mas no nosso meio, ninguém admite isso, né? Nós somos santos de Deus. É uma maravilha. Coisa feia aquilo lá. Se você perguntar para o ancião, irmão, irmão, o ancião, se ele é pecador, sabe o que vai acontecer? Ele vai achar que você está acusando ele de adultério, porque o pecado é só o adultério. O resto, bater na mulher, ser desleal nos negócios, faltar com a verdade, não é pecado. É só o adultério, o resto é tudo irrelevante, né? Deus vai passar a mão na cabeça do crente assim e falar, ah, meu filho, essa é da congregação, então entra aí na minha glória, não tem problema. Você está liberado, entendeu? É desse jeito. Então, é praticante de boas obras, mas ninguém pratica boas obras nenhuma, não tem nada a ver. Não há uma casa para, não há um orfanato, uma casa para ir recolher idosos, um trabalho de missões, porque você curar o corpo de alguém é uma coisa, tá? Mas se esse cara não crer no Senhor Jesus, vai para o inferno. Mas não tem um trabalho de missões, né? Salvação de almas, porque você salvar uma alma, salvou o que vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, é tudo conversa boa. Mas se apresentam como firmes e fiéis, santos de Deus, né? Existe no nosso bem essa cultura. E isso desenvolve no indivíduo um negócio chamado justiça própria. O cara se acha melhor que Jesus Cristo, né? Ele é o, ó, o santo de Deus. É uma maravilha. É a glória de Deus aqui na Terra. É isso que gera no indivíduo essa turma que vive na prática de boas obras. Na prática não. Acreditando que, para entrar no céu, você precisa viver praticando boas obras, firmeza, fidelidade e tal. E demorando o desprezo do sangue do Senhor Jesus. Quando você somente acredita na suficiência do sangue do Senhor Jesus, para a salvação da sua alma, você se acredita em um miserável pecador. E você tem como sua única esperança de salvação aquele sangue derramado. Isso desenvolve em você uma humildade, sabe? Um reconhecimento, uma gratidão, entende? E é essa maneira que Deus se agrada, que vivemos na face dessa Terra. Quando você, a doutrina da salvação por mim, de boas obras, de firmeza, fidelidade, gera no indivíduo um fanatismo religioso. E a autoglorificação do indivíduo. O indivíduo começa a se achar melhor que os outros, porque ele é o cara. Ele é o cara. Ele perde a noção da sua verdadeira situação. E quando ele percebe que ele pisou na borra, ele procura ignorar, ele não se humilha, ele não pede perdão, ele é, para ele, é irrelevante. Ele está focado em outras coisas. E ele não percebe o quão grande é a sua miséria. É isso que provoca a hipocrisia. O sujeito se torna um cara hipócrita, porque está sempre se apresentando na frente dos outros, como bom, justo, fiel, verdadeiro. E procura sempre se justificar de tudo. Ele não aceita nada. Qualquer observação a respeito da conduta dele, ele reage de maneira agressiva, impulsiva, ofende e maltrata. É o que você vai ver nesse próximo vídeo aí, tá? Você vai ver o nosso querido irmão, eu conversei muito com ele, né? E ele humilha o irmãozinho, humilha e ofende, insulta, agride, né? Se apresentando como um cara que ele, mostrando as obras maravilhosas, que ele é maravilhosa, que ele acha que são maravilhosas, né? Que ele pratica ainda no meio da irmandade. Então veja o vídeo, eu faço uma análise disso, para você ver o que rola no coração e na mente de milhares da nossa irmandade. Por quê? Porque ao invés de acreditar somente naquele sangue derramado para ter o direito à vida eterna, o cara acredita que ele pode entrar no céu com os seus próprios esforços, com a muleta das boas obras, a muleta da firmeza, da fidelidade, a muleta do batismo com o qual ele foi batizado, a muleta da igreja, porque ele é a igreja da única verdadeira que Deus deixou na terra, entendeu? Então dá uma olhada no vídeo aí e faça suas conclusões. Então é isso aí, viu filho? É esse tipo de cultura que produz essa doutrina da salvação por meio de boas obras. O camarada acaba se idolatrando, o seu ego cresce demais, sabe? E ele o leva a desconsiderar as outras pessoas. Olha o que você diz aí sobre o Orival aí. Inútil, uma coisa sem serventia, ociosa, chove numa malhada, mente suja, defeca. Zanzá, o que é isso, rapaz? Não é da nossa cultura aceitar a exaltação do ego, sabe? Ficar tocando trombeta. Por que que não é da nossa cultura? Não é do cristianismo, meu filho. Porque o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Para não tocarmos trombeta nas coisas que nós fazemos. Para a nossa mão esquerda não saber o que faz a nossa direita. Censurou os fariseus porque eles alargavam os filactérios. Porque para serem vistos pelos homens, sabe? Deus não se agrada disso. Sabe por que que Deus não se agrada, Zanzá? Porque dessa maneira, você está pondo o seu dedinho ali, na glória de Deus, entende? Você é assim, você vai e glorifica o Senhor Jesus, mas 10, 20% você puxa para o seu lado, entendeu? Isso não é do agrado de Deus, viu, Zanzá? Agora você fica me desafiando para eu contar as coisas que... Zanzá, eu não posso fazer isso. Não é da ética cristã, não é ético, sabe? Deus não se agrada disso. Vou ficar agora falando dessas coisas, rapaz. Para com isso aí. Deus não se agrada disso, sabe, Zanzá? Para com isso aí, tá bom? Isso é a exaltação do ego, tá? É a idolatria. Para, pare com as idolatrias aí, tá? Entendeu? Procura guardar a palavra do Senhor Jesus. Afinal, você não está dizendo que você é crente em Jesus Cristo? Mas ele falou, não saiba a tua mão esquerda o quê? O que faz a sua direita? Não tocar trombeca? É quando jejuar, não mostrar a cara abatida, só para os outros verem que você jejuou. Entendeu? As coisas têm... Aquilo que nós servimos, aquilo que nós servimos, tem que ser bem escondidinho, sabe? Só o Senhor saber. Ninguém mais precisa saber, sabe? Porque se os outros souberem, perdeu o galardão. Aí está dizendo, já receberam o seu galardão. Você está fazendo as coisas para serem vistas pelos homens? Você já perdeu. Dançou. Perdeu o galardão, viu, filho? Está com nada. Tchau. Então, meu precioso e querido irmão, você está vendo que eu estou falando a verdade. Mostrando, não é? As nossas verdadeiras doutrinas, você conhece esse televereto, não é? Que são esses pontos de doutrina aqui. Fique sabendo que estas doutrinas têm forte, forte fundamentação dentro das Escrituras Sagradas. Então, está entendendo? Você, no final de cada um destes pontos de doutrina, você vê dois, três versículos. Mas, de fato, de verdade, estas doutrinas têm fundamentação em centenas de versos dentro da Bíblia Sagrada. São as nossas doutrinas originais. Não são estas heresias diabólicas que estão sendo pregadas nos nossos dias dentro da Congregação do Senhor do Brasil. A salvação é somente pela fé, conforme o Senhor revelou para os nossos primitivos irmãos, lá na primeira convenção da Congregação em 1927. Está vendo aqui, olha, que o quinto ponto de doutrina diz que a regeneração do novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo, não é pela fé em batismo, não é pela fé em a firmeza e a fidelidade, não é pela fé em as boas obras, não é porque você pertence a uma igreja, é absoluto. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção logo na parte inicial do vídeo, onde eu faço passar a doutrina do Senhor Jesus para a salvação das nossas almas, como ele ensina no Evangelho de João, que é somente pela fé. O quinto ponto de doutrina está acertado com o ensino do Senhor Jesus no Evangelho de João, a doutrina da salvação pela fé, que é a doutrina da salvação para a igreja, a dispensação que nós vivemos hoje. Então, veja, vivemos hoje uma apostasia, apostasia das nossas doutrinas originais. A apostasia, meu querido, não faz bem para ninguém, nem para quem ouve, porque vai levar a sua alma para o fundo do poço do inferno. E você, ministro da congregação, ancião, diácono, cooperador, que está aí com essas pregações mentirosas, veja, você com essas pregações, salvação por meio de boas obras, você se torna maldito diante de Deus, porque este é o Evangelho maldito. É o Evangelho que nega a suficiência do sangue de Jesus para a salvação das nossas almas. O que hoje, a doutrina que hoje campeia em nosso meio é isso, é a doutrina da salvação por meio de boas obras. O sacrifício do Senhor Jesus, ele joga no lixo. Joga no lixo. Entende? Não vale nada para a salvação. Na melhor das hipóteses, eles somam juntos. A fé com obras para se salvarem, né? Como se aquilo que ele fez precisasse de ajuda, da nossa ajuda para se salvar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade? Mostrando as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe os meus vídeos, espalhe por aí, tá? E se nesse esforço conquistarmos a salvação de uma alma só, uma alma vale mais que o mundo inteiro, entendeu? Os anjos me cantaremos de louvor e glória aos céus, ao Senhor nosso Deus, e nós seremos grandemente abençoados. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre em um precioso nome do Senhor Jesus. Um beijo em vossos corações e orem a Deus por mim. Orem a Deus por mim. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto